Música Sejam bem-vindos aos dias de bricolage da Leroy Merlin. Eu sou o Emmanuel Couto, sou da Ankel, e a Ankel é um dos parceiros da Leroy Merlin já há muito tempo e estamos a colaborar neste evento que todos os anos a Leroy Merlin promove de forma a poder ajudar a resolver alguns problemas de bricolage que normalmente temos informação de que as pessoas em suas casas costumam ter. Vamos falar de uma coisa que costuma ser uma grande dor de cabeça, que é quando eu tenho um silicone aplicado nas juntas lá da minha casa de banho, da cozinha, de uma outra área qualquer, e ele começa a estar num estado feio, ou com fungos, ou amarelado, ou já com partes em falta, ou então simplesmente porque já se nota que há alguma passagem de umidade por essa junta. E então como é que vamos resolver? Bem, a maioria das pessoas, o que é que se lembra? Tenho de comprar um silicone, tenho de comprar uma pistola, tenho de comprar uma espátula, tenho de comprar um x-ado, tenho de comprar uma faca, tenho de comprar um removedor de silicone, e acima de tudo tenho de ter muita paciência, porque a maioria de nós sabe, retirar silicone de uma superfície, seja ela de qual for, é realmente um ato de paciência. Bem, e então, por que não resolver isto de forma muito mais simples? Esqueçam a pistola, vamos esquecer a espátula, vamos esquecer o retirar o silicone, e vamos única e simplesmente aplicar um silicone por cima do outro. Era impressionante. Bem, mas, já todos ouvimos falar que não se pode aplicar silicone sobre silicone. Bem, a Enkel acabou, há uns anos atrás, com este conceito, quando conseguimos inventar, vamos chamar assim, ou desenvolver um produto a que chamámos Renew. E então, o que é o Renew? Tal como o próprio nome indica, é um renovador de juntas. Mas isto é um silicone. É um silicone neutro, e é um silicone tal e qual, como os silicones que se utilizam, nos cartuchos, sejam eles quais forem, desde que sejam neutros. Qual é a vantagem, então, do Renew? É exatamente essa. É que, através de uma embalagem e de um aplicador especial, nós conseguimos aplicar um silicone sobre o outro. É claro que, a vantagem, não está apenas na embalagem, está também no tipo de silicone. O tipo de silicone que nós utilizamos, nesta gama, que chamamos Renew, é um silicone especial, é uma tecnologia desenvolvida pela Enkel já há alguns anos, e então, com esta tecnologia, é a única que nos permite fazer a aplicação de silicone sobre silicone antigo. Bem, então, terminaram os problemas de termos que retirar o silicone velho e termos de ir e colocar um silicone novo. Não precisamos. Então, o que vamos tentar fazer aqui durante alguns minutos, é exemplificar a melhor forma de o fazermos. Que ferramentas devemos utilizar, ou o que devemos utilizar, ou o que devemos fazer para termos sucesso nesta, no fundo, nesta bricolagem. Bem, antes de tudo, precisamos de fazer uma coisa que é a limpeza do silicone. Como eu costumo focar sempre já em outros casos, é sempre importante nós termos a noção de que, quando vamos fazer aplicações, sejam elas de que tipo for, temos que ter a base limpa, uma área limpa, o substrato limpo e seco. Bom, então, o que é que fazemos? Aqui tentamos exemplificar uma junta de silicone que tenhamos lá numa banheira, num lavatório, seja o que for. Aqui, não conseguimos esperar tempo suficiente a que ele ganhasse fungos, ia levar muitos anos, mas então, temos aqui uma junta de silicone. O que é que devemos fazer? Devemos, antes de mais nada, limpar a junta, utilizar aqueles sprays antifungos, que a Patex tem também o spray antifungos e utilizar para fazer a limpeza da junta do silicone. Aplicamos o spray, fazemos a limpeza, fazemos a lavagem do spray antifungos e, então, este passo é importante porque isso vai fazer com que os fungos que existem no silicone antigo não fiquem debaixo do silicone novo que vamos aplicar. Bom, depois da limpeza feita, então, mantemos o silicone antigo no estado em que ele está e, então, o que vamos fazer é fazer uma aplicação com esta embalagem. Este silicone também existe na embalagem de 300 ml, quando temos áreas maiores, o conceito é o mesmo, basta retirar esta tampinha, utilizar este bico aplicador especial e temos também o assunto resolvido. Para este cartucho, como se vê, aqui vamos necessitar de uma aplicação através da pistola aplicadora de silicone. Esta também é a nova embalagem, esta embalagem tem uma forma diferente da embalagem anterior, o que nos permite uma maior facilidade de aplicação e uma melhor distribuição do silicone e, também, como reparam, o bico aplicador vai me permitir que não seja preciso, depois de fazer a aplicação do Renew, que não seja preciso andar a consertar a junta. Bom, há aqui algumas juntas que já fizemos, eu vou exemplificar, por exemplo, aqui nesta, o que é que podemos fazer? Então, colocamos o aplicador Renew na zona da junta, do silicone, deixem-me fazê-lo assim, e pressionamos o aplicador. ao pressionar o aplicador, o silicone vai saindo e nós vamos conseguindo fazer a junta. Ao mesmo tempo que fazemos a junta, o aplicador também vai limpando o excesso de material e, como vêem, temos aqui uma junta lisa, perfeita, sem ser preciso andar aqui a mexer, o que, aliás, nem é conveniente. Agora, vamos imaginar que eu apliquei o silicone, mas ficou aqui muitas falhas ou deixei isto muito mal aplicado e não gostei do trabalho. Bem, mais uma vez, vamos quebrar um conceito dos silicones. Se até aqui todos nós dizíamos que silicone e água não se misturam, então, visto que a nossa junta não ficou da forma em que nós gostaríamos que ficasse, o que é que devemos fazer? Com o silicone normal não podíamos fazer nada. Quando muito utilizávamos um sistema para tentar alisar o silicone da melhor forma, com o rinil não preciso disso, basta agarrar em água e lavar o silicone. Isto é água, apenas, água simples e aquilo que eu fiz foi lavar a área. Portanto, vamos imaginar que na casa de banho aquilo não tinha ficado em bom estado, não tinha ficado do nosso agrado e então a única coisa que precisámos de fazer é agarrar no chuveiro, por exemplo, e passar sobre o silicone enquanto ele está fresco e fazer a limpeza do mesmo e a lavagem. Bom, isto é um conceito completamente diferente porque todos já ouvimos que não se mistura água com silicone. Aquilo que, em que ele conseguiu fazer através do rinil, é exatamente isso, é misturar a água com silicone ou diluir o silicone com água. Claro que isto só é possível enquanto o silicone está fresco, foi acabado de aplicar, porque após algum tempo aquilo que acontece é que o rinil transforma-se numa película de silicone, única e exclusivamente de silicone, e aí já é impossível diluí-lo, como aliás será lógico. Bom, então, vamos voltar à questão e vamos agora reaplicar porque não ficamos contentos com o resultado anterior. Por isso, como já tinha dito, colocamos o aplicador, pressionamos de forma a que saia o silicone pela abertura e vamos aplicando gradualmente sobre a junta anterior que lá temos. Pronto. E desta vez as coisas ficaram melhores. Bom, outra das vantagens do rinil é que se eu achar que ainda assim não está muito bem, posso andar aqui continuamente a mexer. Posso fazer algumas reparações que não ficaram tão direitinhas, posso colocar mais produto em algumas áreas, posso gastar o excesso que me ficou na embalagem e posso continuar a fazer a aplicação aqui da forma que for mais conveniente até ter o resultado final que desejo. Cerca de seis horas após a aplicação do Renew, eu posso utilizar a casa de banho, se estivermos a falar, na utilização, por exemplo, da área do ducho ou do chuveiro, posso seis horas depois utilizar a área. Isto porquê? Porque como nós aplicamos uma película mínima sobre o silicone anterior, o que estamos a fazer no fundo é uma renovação do silicone antigo e a quantidade da película é muito baixa, portanto, a secagem também vai ser mais rápida. depois, a partir daqui é só utilizar. Nós colocamos aqui algumas áreas em que podemos fazê-lo, por exemplo, vou exemplificar aqui esta área em que também tem um silicone antigo, aqui temos uma área diferente. Estão a ver que conseguimos colocar facilmente o silicone no local sem ser preciso grandes complicações de depois arranjar e colocar mais e colocar menos. Posso voltar atrás, tentar reparar, tentar limpar, dar uma melhor imagem. Às vezes é conveniente limpar o bico quando tem excesso se queremos fazer uma limpeza melhor. e posso voltar a aplicar e fazer a limpeza. Novamente voltando à questão, se precisar de limpar alguma área posso fazê-lo com um paninho molhado sem estragar a parte do silicone. Bom, isto pode ser feito em qualquer situação, mesmo que tenhamos uma área em que temos, aqui neste caso, por exemplo, temos o cerâmico, aqui não temos um silicone antigo, não quer dizer que não possamos aplicar o rinio como se fosse um silicone normal, podemos fazê-lo, a única diferença é que como estamos a aplicar uma camada superior, uma espessura maior, vamos ter mais tempo de secagem necessário. Portanto, numa situação dessas em que utilizamos o rinio como silicone único, não havia nenhuma junta anterior, precisamos de mais horas para secarem, que são as horas normais dos silicones, cerca de um milímetro a cada 24 horas. Por isso, esta é a grande vantagem do rinio, não precisamos de retirar o silicone antigo, não precisamos de grandes problemas em limpar, não esqueçam, temos que limpar o silicone antigo, limpar a base, retirar os fungos, e depois basta fazer a aplicação. Se não estamos contentos com o resultado, lavamos com água, lavamos os resíduos com água, os excessos com água e por aí fora. E depois, no final, guardamos o resto que ele vai ser, pode ser utilizado muito tempo depois que ele aguenta muito tempo sempre na embalagem. o rinio tem também uma importante função antifúngica, que é, ele tem um antifungos muito poderoso, de forma a que os fungos na superfície não apareçam durante alguns anos. Portanto, tem uma boa resistência a antifungos. Ao fim de algum tempo, achamos que precisamos de renovar novamente e precisamos de voltar a refazer, o processo é exatamente o mesmo. Fazemos a limpeza do silicone, que nesse caso já é o rinio, e voltamos a fazer uma nova aplicação sobre a versão antiga. Ok? Para finalizar, outra coisa importante que gostava de salientar e que também é importante é, quando utilizarmos a embalagem, e hoje em dia temos que nos preocupar cada vez mais com sustentabilidade, a proteção do meio ambiente, vamos retirar o plástico do cartão, colocamos o cartão para reciclar e colocamos o plástico para reciclar de forma a que possamos ter ainda planeta durante muitos anos para fazermos muitas aplicações de renew. Espero que vos tenha sido útil esta breve e sucinta explicação. Visitem o Lerro Amérela, que nós da Enkel estamos presentes para ajudar com outras dúvidas, com outros produtos, outras questões, por isso, disponham das nossas lojas e disponham do nosso trabalho que estamos aqui para vos ajudar a ter sucesso na bricolagem em casa. o Lerro Amérela. A CIDADE NO BRASIL